Quando chove muito na capital, como ontem, muitos problemas aparecem. E aí é bueiro que fica cheio, boca de lobo entupida, esgoto que transborda. O resultado a gente conhece muito bem. A nossa equipe percorreu algumas ruas hoje de manhã para ver se há uma solução para isso até imediato. Vamos ver. Atravessar a passarela de pedestres embaixo da ponte Pedro Ivo não é uma tarefa das mais agradáveis em dia de chuva. Isso porque a estrutura não é adaptada para escoar a água, fazendo com que alguns pontos se transformem em verdadeiras cachoeiras. Daniel usa o local todos os dias e com a chuvarada de ontem resolveu filmar a dificuldade que ele e outros pedestres e ciclistas enfrentam. Além da água que cai da parte de cima da estrutura, tem ainda a que corre pelo chão. Sempre que chove tem esse problema. Então como é que eu posso estimular as pessoas a caminhar, sendo que a gente tem esses problemas no caminho? A gente tem que criar conforto para que a gente possa se deslocar, caminhar na cidade com segurança. Então realmente precisa manutenção na ponte. Tem ainda outras questões estruturais que assustam os frequentadores. Os pilares estão danificados. A iluminação foi arrancada em diversos pontos, restando apenas a fiação elétrica. Sem contar nas placas de concreto do chão, que estão soltas até o mar da paraver entre o vão. É o único acesso que nós temos hoje, Ilha Continente, para o transporte ativo, ou seja, caminhar e de bicicleta. Tem esperas na outra ponte para fazer isso aqui, mas nós só temos essa aqui hoje. E ela é fundamental que seja mantida porque para a mobilidade urbana é muito importante. Outro problema comum nos dias de chuva está aqui, nos bueiros. É comum a gente transitar pelas ruas da cidade e encontrar vários pontos alagados, porque a água não consegue escoar e os bueiros acabam transbordando. Nesta rua aqui do bairro Agronômica, dia de chuva já é sinônimo de problema para os moradores e comerciantes da região. Rogério, que trabalha e mora na rua Antônio Carlos Ferreira, até registrou a situação no local ontem à tarde. O grande problema é não só o alagamento, mas o esgoto que corre pela rua, causando muito mau cheiro. A história que a gente conhece é que o sistema de esgoto está saturado, não está mais dimensionado como deveria, então começa a transbordar as bocas de lobo, a rua fica praticamente toda tomada do esgoto a céu aberto. O superintendente de saneamento do município explica que há uma limpeza frequente dos bueiros, conforme demanda apresentada pela comunidade. Existem duas frentes de trabalho, uma na parte pequena, que a gente chama de microdrenagem, onde estão as sarjetas, as bocas de lobo, aquelas grelhas que levam para pequenas tubulações. Esse serviço tem duas etapas, a parte preventiva de limpeza da cidade, responsabilidade da CONCAP, e uma parte de desobstrução dos locais com caminhão hidrojato. Para Rogério, uma solução pouco eficiente. Mas isso resolve por algumas horas, no outro dia a situação é a mesma. Em janeiro, no período mais intenso de chuva dos últimos anos, foi possível ver o quanto a cidade sofre com os bueiros entupidos. Centenas de ruas ficaram alagadas por vários dias, porque a água não conseguia escoar. Para essa engenheira da CONCAP, um dos grandes problemas está na conscientização da população quanto ao descarte de lixo nas ruas, que vai parar dentro dos bueiros. Ela explica que a limpeza é feita diariamente, mas com foco maior no centro da cidade. A cada morador, cabe cuidar da frente da sua residência e evitar o acúmulo de entulhos. A cidade mais limpa não é aquela que mais se limpa, é aquela que menos se suje. Então, para ter uma cidade limpa, a gente precisa da colaboração de todas as pessoas. A CONCAP se responsabiliza em recolher os materiais descartados pela população. Mas para isso, tem um calendário específico. Mas o entupimento das tubulações está também naquele pequeno lixinho, jogado no chão. E a população só sente o reflexo dessa ação no dia que dá uma grande chuva e que a gente tem as nossas ruas alagadas.